olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse anelzinho aqui de rosa com pérola tá olha só ok bom eu vou precisar de tesoura eu vou usar agulha de 175 aqui as miçanguinha essa daqui é um rosa pelo lado tá a linha é uma rosinha bem clarinho para combinar aqui com a pedrinha tá bom e o verde ok vou começar com a rosinha tá eu vou deixar um fio aqui grande para remate tá bom e aqui eu vou fazer 10 correntinhas 123456789 10 então aqui no primeiro eu vou fazer um ponto baixíssimo ok aqui no seguinte eu faço um ponto baixo aqui no seguinte eu faço meio ponto alto aqui no mesmo lugar vou fazer meio ponto alto aqui no seguinte eu faço um ponto alto novamente um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto novamente no mesmo lugar um ponto alto no seguinte um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto do um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto no seguinte aqui no último tá faço um ponto alto duplo e mais uma vez um ponto alto do aqui eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio ok então aqui a rosinha já fica pronta tá aqui você vai arrematar esse fio tá aí depois aqui você dá uma enroladinha aqui assim ó enrola tá aí você vai prender com esse fio vai costurar aqui pra aprender tá bom aí você vai pegar uma linha de costura bem fininha vai pegar a pérola e vai colocar aqui no meio pra ficar assim ó tá bom aqui ó essa linha que eu cortei aqui em cima quando terminei o trabalho eu vou prender aqui tá aprender aqui aí eu volto aqui desse outro lado tá aí eu prendo aqui também desse outro lado e dou um pontinho aqui também tá ó sem puxar muito tá bom bem delicado eu venho aqui prendo aqui também e aqui embaixo eu dou um arremate ó dou uma escondidinha aqui no fio tá aqui não precisa aprender tanto assim também porque depois eu vou né reforçar aqui tá tá bom então aqui é só pra ficar preso ó tá aí você só ajeitar aqui assim tá bom agora a gente vai fazer o anelzinho tá eu vou fazer a mesma coisa vou deixar o vou deixar um tanto para remate e começo aqui tá então a primeira correntinha não aperto tá vou fazer correntinhas largas desta forma aqui tá da grossura do meu dedo então aqui não importa a quantidade de correntinhas que você for fazer você pode fazer qualquer quantidade tá aí você faz a correntinha e vai medir lá no seu dedo por exemplo pego aqui e vou medir e veja o quanto que falta tá e não precisa ser exatamente do tamanho do dedo porque lógico ele pode apertar ficar muito apertado né então você sempre faz assim ó tá e vê que tá larguinho você tem que ver que tá lá agora ainda falta mais correntinha só eu tô sentindo que tá pegando né então você faz mais uma ou duas correntinhas aqui e vai medindo pra ver o tamanho que ficou legal olha só então você tem que sentir que tá um pouco largo pra quê pra quando ele ficar aqui no dedo né ele não fica apertando seu dedo tá bom então foi assim que eu fiz isso aqui ó larguinho ó ok agora eu vou pegar vou fechar aqui em círculo na primeira correntinha que eu não apertei faço um ponto baixíssimo tá duas correntinhas aqui no ponto seguinte meio ponto alto no ponto seguinte meio ponto alto no ponto seguinte meio ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo ok dando a volta no meu anelzinho aqui sempre assim ó meio ponto alto no seguinte meio ponto alto e vou indo e assim eu vou dar a volta e vai ficar assim ó ok ok então chegando aqui eu conto 12 aqui na segunda correntinha 1 ponto baixíssimo 2 correntinhas agora eu vou repetir então aqui no ponto seguinte meio ponto alto no seguinte meio ponto alto no seguinte meio ponto alto no seguinte meio ponto alto e assim eu vou dar a volta e vai ficar assim ó ok e duas carreiras de meio ponto alto novamente aqui na segunda correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo tá então agora a gente vai fazer a folhinha aqui ó duas folhinhas tá então a primeira vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no seguinte eu faço um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo aqui na correntinha seguinte eu faço um ponto alto aqui um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte eu faço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então agora eu vou pegar aqui assim ó a cordinha aqui ok e faço um ponto baixíssimo assim dessa forma assim dessa forma tá aí eu venho aqui bem aqui onde tem essa cordinha aqui onde iniciei ok faço um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco correntinhas então vou repetir a folhinha aqui eu faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte um ponto alto aqui um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui na última correntinha eu faço um ponto baixo aqui ó onde eu aprendi essa folhinha com um ponto baixíssimo eu vou prender aqui no mesmo lugar tá com um ponto baixíssimo aqui eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio então agora é só pegar a rosinha bem aqui no centro tá você vai aprender a rosinha ok então é só aprender bem aqui no centro direitinho fazendo usar os arrematos aqui uns né prendendo aqui direitinho tá bem no meio então você pode apertar rosinha aqui que não tem problema depois ela fica né jeito sozinha ok então olha só como ficou ficou uma gracinha né ficou bem bonitinho ó então vocês fazem lá a circunferência do teu dedo e mais um pouquinho tá deixando assim ó larguinho para não ficar incômodo apertando seu dedo tá bom então é isso se vocês gostaram já deixa uma joinha e até a próxima obrigada fica com deus tchau 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 tchau